Peixe cai na rede Vivo na praia, gosto do sol Pesco mulher sem minhoca e sem anzol Vivo na praia, gosto do sol Pesco mulher sem minhoca e sem anzol Peixe cai na rede, a gente apanha Eu só não quero um negócio com piranha Peixe cai na rede, a gente apanha Eu só não quero um negócio com piranha Vivo na praia, gosto do sol Pesco mulher sem minhoca e sem anzol Vivo na praia, gosto do sol Pesco mulher sem minhoca e sem anzol Peixe cai na rede, a gente apanha Eu só não quero um negócio com piranha Peixe cai na rede, a gente apanha Eu só não quero um negócio com piranha Vivo na praia, gosto do sol Pesco mulher sem minhoca e sem anzol Pesco mulher sem minhoca e sem anzol Peixe cai na rede, a gente apanha Eu só não quero um negócio com piranha 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 Vivo na praia, gosto do sol Pesco mulher sem minhoca e sem anzol Pesco mulher sem minhoca e sem anzol Peixe cai na rede, a gente apanha Eu só não quero um negócio com piranha Peixe cai na rede, a gente apanha Eu só não quero um negócio com piranha Eu só não quero um negócio com piranha Eu só não quero um negócio com piranha Eu só não quero um negócio com piranha